E aí pessoal, um vídeo diferente aqui pra vocês hoje Eu vou falar aqui a respeito de um somzinho que eu instalei aqui no carro Som ambiente mesmo Serve como dica pra quem estiver procurando um som barato Assim como eu estava procurando Só que eu procurei e vi muitos vídeos no YouTube Mas nenhum mostrava o som tocando pra me ter uma ideia de como era Então o que eu vim fazer basicamente é isso hoje aqui pra vocês Não é um review, é mais pra mostrar pra vocês a qualidade que fica do som instalado no carro Tá instalado aqui é só o som mesmo A potência é do som e dos alto-falantes que eu comprei da Bravox Vou mostrar aqui pra vocês o kitzinho aqui O que eu comprei foi esse som aqui Que é um Roadstar Esse 2709BR Gostei bastante até Já tá instalado inclusive E os alto-falantes são esses aqui Que é o T-Axial de 6 polegadas da Bravox Que são os frontal Se eu não me engano ele é de 50RMS E vai até 100 o total É o que tá escrito nele E também tem o de 5 polegadas Que são das portas de trás Eu resolvi trocar porque os da porta tava tudo estourado Era o som original ainda da Fiat Então eu tive que trocar Tô gostando por enquanto Esse daqui é o somzinho Eu não vou falar exatamente como configurar ele Nem nada Porque não é esse o intuito do vídeo Eu quero mostrar mais pra vocês Só a qualidade do som que fica Entendeu? Mas aqui tem as configurações Normal Aí tem o volume Tem o balanço O som ir pra um lado ou pro outro Aí tem esse daqui Que é pra ficar mais nos alto-falantes da frente Ou mais no de trás Aí se você vir aqui no equalizador E desativar o equalizador Que tá no rock Eu gostei do rock aqui A qualidade ficou Se você desativar ele Você consegue ter acesso A configuração do grave E do agudo Mas quando você escolhe uma equalização Tipo de rock Clássico Alguma coisa Não tem como você configurar Somente pra um lado pro outro Ou frente ou trás Entendeu? E basicamente é isso Dá pra você mudar a luzinha aqui do painel também Eu coloquei essa cor Não é a cor que eu acho mais bonita Mas é a que combina com a cor do carro Mas tem como você alterar aqui Cadê? É isso Aí tem a entradinha aqui pro cartão Nós estamos deixando o cartão aqui Aí Esse daqui Tem a USB E o Bluetooth também tá funcionando de boinha Inclusive tava no Bluetooth Agora eu vou colocar uma musiquinha pra tocar aí Pra vocês Ter uma noção do som Pra ajudar vocês a decidir Se vale ou não a pena comprar Eu particularmente Eu, Alan É que gostei Da qualidade Considerando o preço Que eu não gastei nem 400 reais Eu achei bastante interessante Então eu vou colocar aí pra vocês ouvirem Vai ser umas musiquinhas grátis mesmo do YouTube Porque senão vai dar direitos autorais Mas eu acho que dá pra ter uma noção boa A respeito do produto Então é isso aí Escuta a música aí, viu? Eu acho que dá pra ter uma noção boa Eu acho que dá pra ter uma noção boa Eu acho que dá pra ter uma noção boa Então basicamente é isso que eu queria mostrar pra vocês Esse som aqui Tu escuta um som com a qualidade razoável E de porta fechada E de porta fechada melhor ainda Eu creio que a qualidade vai ficar razoavelmente boa Entendeu? Isso aí Basicamente é isso que eu queria mostrar Que era esse somzinho aqui Da Roadstar Baratinho Com esses alto-falantes Baratinho também Aqui no 1 não Amarelo aqui É o Pikachu Amarelo aqui Então se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Valeu